Vou carregar aqui bomba pet Ficou por aqui, velho Mexe, mexe É isso, viado Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Atrasando mais um vídeo para vocês E hoje, como muita gente tem pedido aí, né, guys? Vamos dar chumbação, né? Vamos jogar de meninas superpoderosas aí, ó 870, cano curto E MES26, irmãs, vamos dar bala nos caras Vamos ver que a gente consegue arrumar ainda Lockerzando aí, irmão Então, primeiro tomou Primeiro tomou na caroça Primeiro tomou na cara, hein? Primeiro tomou na cara, vamos ruxar aqui, galera Vamos ruxar aqui e jogar uma ração magic Joguei a ração magic errada, o cara ruxou Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar a ração magic para impedir o avanço do cara Não, vamos jogar a ração magic errada, a ração magic errada, o cara ruxou Não, 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 não... Vamos jogar a ração magic errada, o cara ruxou Fala pra cá, cara morreu aqui. Aqui não vi ninguém, aqui também não vi tem cara aqui em cima de nós, viacho. Tem cara em cima de nós aqui. Tem cara em cima de nós aqui. Vamos meter o balão, ele. Cadê, cara? O cara tá aqui, velho! Opa, toma! Toma, cabaçada de dois aí. Toma uma dosada aí bonita, galera. Dosada bonita. Vamos arrachar aqui, ó. Tem outro cara aqui, ó. É nossa, aqui é nossa. Tá GGWP. Explodindo esse bagulho aqui. Vamos explodir aqui. 870. Os cara pediu pra jogar de 2, só a gente vai ser suí. Vamos jogar de 2, então, viacho. Jogar de 2 e tal, viacho. Tudo bem, não se esqueça de usar o seu avião. Não se esqueça de usar o seu avião. Não se esqueça de usar o seu avião. Opa, tem outro, tem outro, tem outro, calma que tem outro Pelo meio dá uma escada cortada só na entrada P zamanda na entrada Seguiu? Vai morrer na Nade! Vai morrer na Nade, velho! Deixa alguém Ressa! 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 Tá difícil de ter Ressa, hein! Tá difícil de ter Ressa, hein! Tá difícil de ter Ressa, velho! Opa, tem cara lá no... lá no pipi, mano! Lá no pipizito! O cara matou já lá no pipizito! Tentou no pipizito aí o cara aqui, ó! Bota só a cara! Bota só a cara! Bota só a cara pra torre lá, velho! Isso, vai, vai! Bota só a cara aqui! Não morreu! O que é isso, velho? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Mais um quesinho, mais um quesinho, vai! Isso, mais um quesinho, vai! Isso! Que é isso? O cara tá um minho geral ali, mano! O bagulho ficou doido ali, velho! Vai carregar as armas todas aqui! Tem cara aqui, ó! Tem cara aqui que os bagulhos tão rostando! Tá tão rostando violenta, recuperar o tiro no corpo! Pera aqui, ó! Vai, meu! Vai, meu! Vai, cara no corpo! Vai, cara no corpo! Vai, cara no corpo! Isso! Boa! Opa! Tô morrendo! Corre! Corre que não tem como trocar não! Você errar o primeiro tiro, já era, meu parceiro! Você errar o primeiro tiro na doze, já era! Você é salgado... Ah, mano! Ele deu um tiro dentro do boneco e o cara me matou, velho! Toma aí! 15 de 3, hein, velho! 15 de 3, hein! 15 de 3, hein! Toma na cara! Pô! Fiquei! 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 Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Agora embalou, hein? Fiquei! Well,自由 embalou, hein! Well, dragou! Ah, maluco, cara de fó uma lá atrás! Mateu o pai, é muita pelação essas doze, calça doze aí como diz o mitos zigueiros... Skill praq, morbull te joga de doze, meu. Só mirar é acertar! Cara vai vir aqui, cara vai vir aí, cara vai vir aí, cara vai vir aí! Fiquei! Na minha Nein! Fiquei! Olha, está jogando em meio sem lugar, já tem que carregar essa bombaencia... Ficou por aqui velho, mexe, mexe, que isso velho, bota de mexe, calma, olha o cara rujou lá atrás, mano, skill pra que, mano, a gente joga de 12, parceiro, pô, tudo nosso, 24, 25, 4, velho, vamos subir aqui nesse bagulheto aqui, vamos roxar numa broxé violeta, vamos roxar, nossa aqui, vamos colar aqui, vamos colar aqui, vamos colar que esses maus estão, os maus estão sagados aqui atrás, hein, toda aquela caixinha por aqui, que sempre fez maus, o desse maus, o demônio foi violento, o cara rujando ali, violento, o maluco já tá ali atrás, amigo, aqui ó, já tá aqui no glitzinho da morte, mas tem casa em todo outro lugar, galera, vamos diminuir o Pix, caralho, a gente me... morra aí, casas, olha aí, casas, olha aí, envolvido, escute o sangue, huh, manixinha outro cara vinha ali atrás, ele tava sozinho, ó, mó bondão, né, mano, mó bondão, mani, veio violento deles, ó lá, man, vem mó bondão, Vamo que vamo, vamo que vamo, vamos bombar eles Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo em cima! O que é a 18h30? Vamo, vamo! 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 Vamo, vamo, vamo! Vamo! O que é isso? Seu cara eu morrer! Está no talo! Está no talote! Não tem fibra! Vou tomar uma cigarrota! Opa! Que isso, garota! Que isso! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Tem muito cara! Vou carregar essa 2 aqui e ver qual é a do caô! Olha! Tá negotiation! Vamos avianos! driftando! PVP! Cuidado! Sentem pila! X2! ền bills completa! Invite! Nação! vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer que eu não tenho paciência recupera 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 vai invadir vai invadir que isso que isso o cara me encostou de novo tava levando um geral de doido o cara é muito apelação é muito escroito na cara jogar com essas duas que isso matar em 60 cabeça e para ficar gostosinho o jogo o que vão entrar na salva o que é que entra na salva o que é que entra na salva o que é isso muito escroito o que é que o que é isso é muito escroto é muito sinistro as duas olha aqui o 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